Companheiras, companheiros, trabalhadoras, trabalhadores, dirigentes sindicais, hoje 25 de junho de 2020, quinta-feira. O que eu quero pedir hoje a vocês, já tivemos essa reunião nas centrais sindicais nacionais, é sobre a medida provisória 927. Ela foi aprovada na Câmara e está no Senado para ser votada no começo da semana. Ela é muito ruim para os trabalhadores. Aqueles pequenos avanços que nós tivemos na 936, importantes, essa veio piorar muito mais a vida e vai piorar muito mais a vida dos trabalhadores. A nossa orientação é que cada estado, as centrais sindicais estaduais, os sindicatos se unem, façam contato com os senadores do seu estado, uma videoconferência e explicar aos senadores o quanto é prejudicial essa medida provisória para os trabalhadores. A nossa intenção é que ela caduque, mas se não caducar, que faça as modificações no Senado, que volte para a Câmara e a gente comece a discutir de novo na Câmara. Precisamos da tua ajuda aí na sua cidade, no seu estado. Procure o movimento sindical junto com as centrais e chame essa reunião. Ok? Vamos melhorar essa medida provisória. Eu caducá-la, porque do jeito que ela está, ela vai ser muito prejudicial aos trabalhadores e muito mais prejudicial ainda ao Brasil na retomada. Trabalho rende direitos. Saúde, muita saúde para todos e todas. A luta faz além.